A central do 27º Batalhão de Polícia Militar recebeu informação de que um indivíduo armado com um revólver teria abordado uma senhora próxima ao escritório da SEMAR, localizada no centro da cidade de Rosário e, mediante grave ameaça, tomou seu celular e evadiu-se pela rua Doutor José Domingues, pulando o muro e adentrando a escola José Maria Macau. De imediato, as guarnições se deslocaram para o local onde fizeram o cerco policial, iniciando as buscas, onde localizaram o indivíduo andando em cima do telhado da escola com a arma em punho. O indivíduo verbalizava e oferecia resistência em se entregar às autoridades policiais. Diante do fato e da iminente ameaça à vida dos policiais e de populares que acompanhavam a cena, a guarnição efetuou um disparo que atingiu o pé direito do indivíduo, que logo soltou a arma e se rendeu, tendo sido algemado e revistado pelos PMs. Com o indivíduo foram apreendidos um revólver Taurus calibre .38, duas munições calibre .38 não deflagradas, um celular Motorola azul escuro e um boné preto. O meliante foi levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e posteriormente foi apresentado na delegacia e autuado em flagrante. Ressalta-se que a vítima reconheceu o suspeito como autor do delito, sendo que o objeto roubado foi encontrado no bolso do indivíduo. Na delegacia foi verificado que em desfavor do conduzido haviam mandado de prisão em aberto. Por volta das 8h30 da manhã do último domingo, a guarnição foi informada que aconteceu um acidente envolvendo um ônibus, três ciclistas e uma moto de cor amarela. A guarnição se deslocou até o local e verificou que havia acontecido uma colisão entre um ônibus e uma moto e que o condutor da moto já havia vindo a óbito. Os envolvidos no acidente relataram que o motorista do ônibus, ao desviar de três ciclistas que caíram no meio da pista, desviou o veículo para a esquerda para não atropelar os ciclistas, momento em que colidiu frontamente com o motociclista. Diante destas informações, a guarnição averiguou que o motorista já havia se deslocado para a delegacia devido a ameaças de populares, que falaram que iriam atear fogo no ônibus. A guarnição se deslocou fazendo o percurso até a delegacia e abordou o veículo já próximo ao Banco do Brasil, onde foi perguntado ao motorista e o mesmo confirmou a referida versão. Sendo o veículo conduzido à delegacia pela guarnição, juntamente com os ocupantes, foi acionado o delegado e solicitada autorização para remoção do corpo na presença dos familiares. O motorista foi apresentado sem lesões corporais e não sendo necessário o uso de algemas. Informamos ainda que a autoridade policial se fez presente no local, tomando as medidas cabíveis para o desfecho do ocorrido. Foi lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor do motorista do ônibus. Por volta das 21 horas e 30 minutos de domingo, a vítima das iniciais DJPC, moradora do povoado Cedro, distrito da cidade de Achichá, procurou a guarnição e informou que havia sido assaltado em frente à sua residência por dois indivíduos armados e que estes teriam levado a sua motocicleta Honda Titan 150 cilindradas. De posse das informações, a guarnição saiu em diligência e após a primeira entrada do povoado Centro Grande, se deparou com a motocicleta abandonada no acostamento da rodovia. O veículo foi entregue ao proprietário.